Música Foi realizado na tarde do último sábado a final do Campeonato de Futebol Society do Campo Beira Rio. A final foi disputada entre os times do Seguralta e do Corinthians. O campeonato, que começou com 13 equipes, teve o primeiro jogo no dia 5 de agosto e terminou neste sábado, dia 16 de setembro. A organização do torneio foi feita pela Secretaria Municipal de Esportes. Então, professor, a gente queria que você falasse um pouquinho mais de como foi o torneio em geral, se foi satisfatório. Muito satisfatório. No começo do ano, a gente, quando assumiu a secretaria, a televisão já nos cobriu aqui com o torneio de veterano. Logo após o torneio de veterano, a gente resolveu fazer o torneio adulto, onde foram convidadas várias equipes, três equipes, na verdade, né? E chegando a quarta de final, semifinal e hoje a grande final. O pessoal parece que ficou satisfeito e vai funcionar, aproveitando aí a grande audiência de vocês, vai funcionar como um aquecimento para o Campeonato Municipal, que começa na primeira semana de outubro. Inclusive, eu queria poder divulgar aqui que sexta-feira, agora, dia 22, a gente vai fazer a primeira reunião. Dia 29, segunda, para fechar, sortear as chaves. E na primeira semana de outubro, começar o Campeonato Municipal, que é a espera dos jogadores. Tem muito tempo que a gente não faz e a gente vai fazer agora. No primeiro tempo, o Seguralta já saiu na frente, marcando quatro gols em sequência, agitando a torcida. No segundo tempo, o Campeonato Municipal, que é o Campeonato Municipal, que é o Campeonato Municipal, que é o Campeonato Municipal. No segundo tempo, o Seguralta marcou mais um e o Corinthians reagiu, fazendo seu primeiro gol na partida. Nós estamos aqui no Campo Beira Rio para acompanhar a final do Campeonato de Futebol Society, que está acontecendo uma disputa entre o Seguralta e o Corinthians. Até nesse momento do segundo tempo, o placar está 5x1 para o Seguralta. Vamos ver como é que fica o final desse jogo. Marcelo, que foi o artilheiro do Campeonato, entra para substituir e faz mais um, completando nove gols pelo Seguralta. Ah, eu fico feliz, né? É lógico que toda a equipe me ajuda para que faça o gol. E a gente fica satisfeito, porque na nossa cidade quase não tem muito campeonato. A gente vai até parabenizar um dos organizadores, que é o Zé, que está de parabéns pela organização do campeonato. E fico feliz por ter feito esse novo gol e ter ajudado a nossa equipe. Pelo jeito, vamos ser campeão. O placar final foi de 6x2 para o Seguralta, que comemorou com vontade a vitória. É campeão! É campeão! O time está de parabéns e outra. Tem muita gente que fala da gente, mete o pau na gente. A gente foi coisado aqui, o campo aqui está de parabéns. O Ganga fez esse campo aqui de 3 anos. Depois de 3 anos, 5 anos, a gente volta e ganhou o troféu. Após o jogo, o vereador Ganga e o goleiro Celso entregaram os troféus e as medalhas aos jogadores. A gente está muito feliz, porque já vem muitos anos que a gente vem jogando junto aí. E agora é o primeiro campeão, o primeiro troféu nosso, o primeiro lugar. A gente vem só em vice, terceiro. E hoje a gente pôs um propósito dentro do vestiário e falou. Gente, esse é nosso. E vamos dar garra, vamos ranhar, vamos agarrar de tudo lá. Vamos pegar, vamos brigar. E a gente vai ser campeão. E aí vê o resultado. O torneio foi bom, mas na primeira vez que nós jogamos juntos, não tinha entrosamento. Um tinha que ganhar. E quem vença o melhor, eles venceram. Mas outro ano, outro campeonato estiver por aí, nós vamos estar treinando o time para fazer uma partida melhor. E até poder estar ganhando o troféu de primeiro lugar. E aí E aí E aí E aí E aí